É bem natural que no cuidado de orquídeas se pense primeiramente no resultado na floração. Quando a gente compra uma orquídea no supermercado ou num garden, a gente olha principalmente a floração. Então imaginamos como que seria essa floração na nossa casa e nasce a paixão por cultivar essas plantas. Para posicionar o ambiente, o melhor que podemos dar, mas sempre vem essa sensação de será que vamos conseguir fazer florescer? E um dos parâmetros básicos para essa floração é principalmente a luminosidade. No entanto, nos atrelamos a outros tipos de cuidados. Que vaso vamos colocar? Quanto e em quanto tempo iremos regar? Que tipo de adubação vamos oferecer para elas? Vejo até muitas pessoas questionaram que tipo de água, se a água da torneira serve, se tem desistão água de poço, água mineral, se eu preciso regar à noite, se eu preciso regar com água gelada, mas pela minha experiência, o fator primordial não está na adubação. Não está na rega, está na luminosidade. Qual luminosidade você está entregando para a sua planta? Ela está sendo cultivada aonde? Num orquidário? Com sombrite? Com telha transparente? Numa garagem? Dentro da sua casa? Num apartamento? Numa sacada? Numa varanda? Vários são os locais onde você pode ter uma falenopsis. Mas são poucos os locais que podem dar para essa planta a luminosidade ideal para que ela possa emitir belíssimas florações. Algumas orquídeas vegetam e florescem a sol pleno. Como é o caso do dendóbrio ticifloro, dendóbrio nobili, simbídeos. No caso do dendóbrio nobili, o simbídeo, o dendóbrio ticifloro e a maioria dos dendóbrios, eles precisam ficar assim, embaixo de uma árvore, com essa copa bem rala, para que a incidência solar seja maior e a luminosidade seja maior, para que eles possam sofrer um tipo de estresse causado, tanto pelo excesso de luminosidade, quanto pela falta de regas, para que elas possam florescerem. No caso de denfau, que também é um híbrido de dendóbrio, eles precisam estar numa luminosidade, com o sombrite de 50%, para que elas possam dar lindas floradas. Já no caso de falenopsis, elas precisam estar num sombrite de 80% ou num ambiente de coberto com muita luminosidade. Luminosidade. Luminosidade não significa sol direto. Nenhuma orquídea, a não ser algumas terrestres, no caso a arundina, vegeta bem embaixo do sol pleno. Elas precisam estar protegidas, nem que sejam com sombrite de 50%, 80%, e no caso de falenopsis, pode até ficar embaixo de varandas, como essa aqui, mas bem expostas à luminosidade. Luminosidade. Luminosidade é esse clarão onde as plantas estão expostas para que elas possam realizar a fotossíntese que elas precisam absorver essa luminosidade provocada pelo sol para sintetizar as suas vitaminas e produzir brotações, enraizamentos e florações. Encontre o seu local ideal para que você possa cultivar as suas plantas. As falenopsis e as demais orquídeas têm a sua atração à parte, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu charme particular. Encontre a sua, encontre a orquídea ideal para que você cultive e tenha lindas florações. Traga essa natureza para junto com você e você vai perceber que quanto mais você adquire orquídeas, mais apaixonado por elas você se torna. Lembre-se sempre, você pode dar adubo, rega, luminosidade, um local ideal para essas plantas, mas se você não tiver amor, você não vai conseguir um resultado como esse. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.